Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com o Reginaldo Barros, ele que está com a camiseta da campanha, vamos falar assim. Tudo certo contigo, meu amigo? Tudo certo, Tamir, um grande abraço a você, abraço aos seus telespectadores. Estamos de volta aqui, né? Estamos de volta. Falando sobre agora, sobre trânsito, né? Estamos na plena campanha de Maio Amarelo, de conscientização dos nossos motoristas. Assumir a diretoria de trânsito tem uns 40 dias, mais ou menos, já enfrentando essa campanha, né? E é interessante, mas lamentavelmente, até certo ponto, triste, né? Triste de que nós não estamos sendo correspondidos pelos nossos motoristas. Lançamos a campanha e lamentavelmente o índice de acidente no mês de maio acabou aumentando, inclusive com mortes. E aí a gente percebe que realmente vem tendo um desrespeito às leis de trânsito e consequentemente vem o registro desses acidentes alarmantes. Mas nós estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa parte aí nessa campanha e posteriormente também. Exatamente. No trânsito, escolha a vida. Será que as pessoas estão indo para esse caminho? Pelo jeito que você falou, não, né? É difícil, é difícil, né? Pelo trabalho que a gente vem fazendo e pelo que nós estamos constatando, as irregularidades também, inclusive em conversa com os parceiros, principalmente a Polícia Militar e Guarda Municipal, solicitamos, juntamente com o nosso secretário Liseu Vital, que fosse apertar o cerco, né? A ideia, a princípio, é que o mês de maio fosse somente um trabalho educativo, com blitz educativas. Mas nós mudamos o foco, mudamos o foco porque os motoristas nos estavam respeitando e começamos a realizar blitz punitivas, né? Somente na última blitz que nós tivemos, foram 11 motocicletas irregulares que foram apreendidas. Nossa! Nós tivemos na semana passada a apreensão de uma motocicleta com quase 400 mil reais em débitos, tá? A motocicleta é esta com 15 avanços, que é multas, né? Mas outras multas, que é de uma empresa, desde 2014 vem acumulando essas multas. E aí nós temos as imagens, né? Desta motocicleta avançando o semáforo. E a pessoa passa com a maior tranquilidade. Então o que a gente tem? É de que essas pessoas que têm... Porque se tivesse o nome dela, se tivesse certinho, ela não faria isso. Então chega um momento que ela não consegue mais pagar as multas, pagar aí os débitos. E essas pessoas saem pela cidade praticando essas irregularidades. E aí que vem um acidente. E as pessoas falam que trânsito violento. Mas na verdade essas pessoas acabam provocando os acidentes. Então nós tivemos também um veículo, né? Uma montana também com mais de 300 mil reais de débito que foi apreendida. Motocicleta com 82 avanços. Você imagina um cidadão. Isso nos locais que são flagrados através do equipamento que nós temos, né? Que acaba capturando aí o avanço e a parada na faixa de pedestre. Então tem uma moto que foi apreendida com 82 avanços, tá? Somente. E tem uma moto circulando na cidade com 131 avanços. Então ele passou no semáforo, né? Vermelho, 131 vezes. Aí imagina só o risco de essa pessoa estar colocando a vida dela e a vida de terceiros. Gente, hein? Que absurdo! E você nem ia levar sorte, né? Mas de ninguém pegar, nem guarda pegar uma pessoa... Pois é. Ele pode, porque na verdade é o seguinte, né? É flagrado pelas câmeras, né? Mas como ocorreu nessa moto, houve uma situação de trânsito. Nossa gente acabou fazendo abordagem e constatando o sistema e foi apreendida. Mas uma hora cai, uma hora cai e nós estamos fazendo várias blitzes. A intenção é essa, é de tirar de circulação esses irresponsáveis. Eu coloco como irresponsáveis, né? Uma pessoa que praticam... Essas pessoas acabam praticando essas infrações que podem levar a um acidente e até morte também. Agora, Reginaldo, por que maio amarelo? Por que escolheram maio para ser o mês do trânsito, vamos falar? É, na verdade isso é uma alerta, porque amarelo é atenção, né? É uma alerta. E isso é no mundo, tá? No Brasil. Então foi com o tema no trânsito escolha a vida. O órgão, no caso, a Omotrans, nosso, vem prevendo aí ações educativas. Inclusive reforçando o nosso trabalho na escolinha de trânsito. E também estamos fazendo aí as palestras, né? Palestras... Nas escolas? Nas escolas, também nos comércios, nas indústrias, nas grandes indústrias, em hospitais. Onde permite isso também. Onde permite, estamos entrando em contato, inclusive a agenda de maio praticamente fechada, né? Hoje à tarde fechei mais duas, três palestras, né? Então assim, de manhã ou sete horas da manhã, a gente está lá panfletando quem está chegando no hospital, que a gente vê muitos funcionários que utilizam motos, né? Então nós estamos fazendo a nossa parte no sentido também, nesse mês de maio, para conscientizar aí a esses motociclistas. Aí você fala, mas por que você só está falando, Reginaldo, de motociclistas? Porque na verdade o foco desta campanha são os motociclistas, né? Que nós percebemos um índice muito alto de motos envolvidos em acidentes. Só para você ter uma ideia, fechando o mês de abril, maio, não terminamos ainda de fechar, nós tivemos aqui no Morama 291 acidentes registrados, acidentes com vítimas, né? Com o Corbombeiro, o SAMU, lá até o local para atender. Desses 291 acidentes, 161 e com motos, tá? E quando há um acidente de motos, o Corbombeiro chega ao local, esses motociclistas, eles são encaminhados ao hospital. Eles ocupam o leito hospitalar. De repente, sua mãe, seu pai, um membro da família, deu um princípio de infarto, precisa de um leito hospitalar, mas aí você olha no hospital, os leitos estão sendo ocupados por pessoas que poderiam ter evitado o acidente, mas estão lá. E aí você vê sempre, Tamires, o SAMU vindo de um Morama, porque tem aquele regulador, procurar onde é que tem o leito hospitalar, aí vem o helicóptero do SAMU buscar uma pessoa de Morama, levar para Maringá, Londrina, onde tem leito. Aí você olha, está sendo ocupado por algumas pessoas que praticaram uma desatenção, vamos dizer assim, no trânsito. Então a ideia é essa, evitar os acidentes, desocupar os leitos hospitalares. E sem falar também, Tamires, quem já sofreu um acidente de motos sabe como que é dolorido a recuperação. Temos a recuperação, as consequências são graves quando chega a morte. Já tivemos uma morte nesse mês de maio aqui em Morama. Tem sequelas, e sem falar que causa prejuízo também econômico. Mas de que forma causa prejuízo econômico? Além dos cofres públicos, né? Que o cidadão que se acidente de moto, ele vai para o hospital, tem toda uma logística. Mas se ele trabalha, se ele é um funcionário exemplar, é aquele funcionário que faz aquela máquina funcionar. Aí ele está indo para o trabalho, começa às oito horas. Aí ele tem a capacidade de acordar tarde, sair de casa cinco minutos para as oito. Aí ele sai na maior velocidade, ele não respeita a via preferencial, ele não respeita o semáforo. Aí se envolve no acidente quem perde é o patrão, além de aguardar a recuperação dele. Então tem toda uma cadeia ali que acaba causando uma sistemática complicada quando as pessoas acabam se envolvendo no acidente. É isso que nós queremos colocar, conscientização. E dá para você evitar os acidentes. Sai de casa mais cedo, ultrapasse na forma correta pela esquerda, limite velocidade é 40, anda é 40. Pare, pare. Mesmo que você esteja na preferencial, dá uma olhada na frente, né? De repente você vê um veículo que vai avançar. E se você está devagar, você consegue evitar os acidentes, tá? Então, gente, é isso que nós estamos colocando. Nós estamos indo às empresas, né? Existe uma campanha da Prefeitura Municipal, através da SECOM, nesse sentido também, para a gente reduzir esses números alarmantes de acidentes. Vamos falar de Umarama. E tem como você reduzir. Umarama é uma das cidades mais consideradas, mais bem sinalizadas no estado do Paraná. Precisa fazer mais algumas coisas? Precisa. Estamos vendo, estamos estudando, né? Para que seja colocado, inclusive, mais semáforos, algumas vias nós estamos mexendo. Mas o que a gente percebe, quando a polícia militar vai até o local e faz o croquis, alguém avançou preferencial. Então, foi um acidente ali por falta de atenção. Verdade. Isso que você está falando, Reginaldo, até, está falando da empresa, né? Com o funcionário. Por que que não sai mais cedo de casa, mais tranquilo, para ir para o trabalho? Isso que nós não estamos falando da família. Como que fica a família? Às vezes a pessoa fica hospitalizada um mês, 15 dias, coisa assim. Ou em casa, sem poder fazer nada. Como fica a sua família, né? É claro, né? Que a empresa, que a pessoa trabalha, que vai sofrer. Porque o salário tem que vir. E por uma pessoa que não está trabalhando. E por negligência. Eu sempre falo que a maioria dos acidentes, Reginaldo, o que acontece? Imprudência. Negligência. Então, eu acho que é a hora de parar para pensar e analisar. Agora, você indo, a equipe indo para as empresas, até os hospitais, para a palestra, é bem melhor do que, eu acho que é melhor do que um panfleto, às vezes. Porque o panfleto, você dá aqui, ele amassa e já joga no lixo. Agora, a palestra, eu acho muito bem-vinda, maravilha, parabéns. Porque assim, a pessoa está ali ouvindo. Ela é obrigada a ouvir. Porque o patrão recolheu todos, deixou ali no salão. Você tem que prestar atenção. O que está sendo dito naquele momento que é tão importante? Salvar vidas, né? Essa palestra que eles estão levando até as empresas é de grande valia. Eu parabenizo. Muito bom. Obrigado. Obrigado também. A gente percebe que realmente surte efeito, porque inclusive eles prestem atenção, né? Sim. Então, tivemos algumas grandes empresas, grandes indústrias. E a gente até aproveita e agradece os parceiros que estão com nós. E também essas empresas, né? Que estão abrindo as portas aí para irmos lá e falar, inclusive comércios, né? Falar sobre o trânsito. E até porque também, só reforçando, quando há um acidente, você vindo para o trabalho ou você saindo para o trabalho, caracteriza-se acidente de trabalho. Então, esse tipo de sinistro temos que evitar e também não causar transtorno ao empregador. Exatamente. Eu vou para o comercial e eu volto já já, dando sequência, nosso Maia Amarelo com o Reginaldo Barros. E concorra milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial. Reginaldo, esta campanha é mês de maio. Só que eu sempre falo, nós não podemos utilizar a campanha só para o mês de maio, Maio Amarelo. Não, nós temos que utilizar isso na nossa vida todos os dias. Use para você, é para ter o consumo, o trânsito. Se você está bem no trânsito, ninguém sofre. Com certeza, eu acho que tem que ser constante, eu acho que não tem que ser constante. Tem. Nós estamos fazendo a campanha porque temos que fazer, porque senão a gente vem depois com um trabalho punitivo, as pessoas começam a questionar, mas peraí, mas não foi feita nem uma campanha educativa antes? Você já quer multar a fábrica de multa? Na verdade, nem precisaria, Tamires. Quando você vai tirar a sua CNH, a Carteia Nacional de Habilitação, lá você aprende que tem que usar o cinto, que você não pode dirigir falando do celular, que você não pode dirigir o embriagado, que você tem que respeitar a sinalização pare, que você tem que respeitar o vermelho, o sinal amarelo é um alerta, não é local de passar. Não precisaria fazer campanha para isso, não precisaria. Você imagina só que a Secretaria de Saúde está fazendo campanha para que as pessoas lavem as mãos. Precisa disso. Lave as mãos, pelo amor de Deus. Aí uma campanha, usa o cinto, pelo amor de Deus. Não usa o celular dirigindo. Não precisaria, mas nós estamos fazendo a nossa parte e que tem que ser constante, não é somente o mês de maio, né? E nós vamos reforçar. Eu vou dar um recado para vocês aqui, tá? Eu fiquei muito triste, estou revoltado, né? E a gente, nós organizamos essa campanha com todo o carinho de conscientização e lamentavelmente não estamos tendo a contrapartida. Mas nós vamos apertar o cerco contra esses motoristas que praticam essas barbaridades. Nós tivemos mortes, mortes de pessoas atropeladas na faixa de pedestre. Tivemos um que um cidadão irresponsável brigou no boteco, saiu em outra velocidade e atropelou uma senhora aqui no centro. Tivemos no bairro, lá na Praça Tamoio, também, né? Estavam duas senhoras, uma acabou morrendo e o cidadão acabou fugindo do local. Então, para mim é um crime isso aí, tá? Claro que sim. Então, esse tipo de motorista, a gente tem que apertar o cerco. Nós temos que juntar aí as forças policiais, até a Polícia Militar, os agentes, Guarda Municipal, os nossos agentes. Porque se a gente, se nós lá temos órgão, né? Não fazemos alguma coisa, aí vai desandar e daqui a pouco nós perdemos o controle. Isso eu não quero, tá? Eu não quero e nós vamos apertar o cerco. Ah, mas vai virar a fábrica de multa. Na verdade, se você não fazer nada de errado, você não vai ter problema nenhum, tá? Nós não somos contra os motoristas, sim, contra aqueles que praticam os abusos, tá? O que a gente quer é preservar a sua vida e a vida em terceiros também. Verdade. Porque, infelizmente, ainda tem, né? Aquelas pessoas que não gostam de usar o cinto de segurança, infelizmente tem. Daí, ele só utiliza o cinto quando vai passar perto de um guarda, se está acontecendo uma blitz. E também, muitos carros que o cinto de segurança está quebrado, né? Está com problemas e nem encaixa. Então, ele só coloca em cima assim para poder passar pelo guarda e o guarda vê que está com cinto de segurança. Infelizmente, isso acontece muito, eu já ouvi muita gente falar sobre isso. Eu odeio cinto de segurança. Você entra dentro do carro, não, não precisa pôr o cinto, mas nós somos responsáveis. Eu entro dentro do carro, a primeira coisa que eu faço, cinto de segurança, antes de ligar o carro. É que ele é um hábito também, né? Você acaba se acostumando. Exato. E é o que você tem que fazer, você é obrigado a fazer, tem que fazer sim, é dar segurança para você e as pessoas que estão com você também, né? Nós tivemos uma reunião, Tamiris, com os entregadores, tá? Nós percebemos, através desses levantamentos que nós fizemos nos avanços, que você vai até colocar alguns aí nas imagens, enquanto a gente está conversando, de alguns entregadores. De madrugada, à noite. Sim, tem muitos lanches, né? Nós fizemos uma reunião, uma palestra, não foram todos, mas temos mais de 200, foram só 20, mas a gente quer chegar até eles. Inclusive, a ideia, até conversando com o prefeito Pimentel, é de fazer uma regulamentação desses entregadores, para fazer com que o proprietário dessa lanchonete, um restaurante, um delivery, ele contrate uma pessoa que tenha motocicleta no nome dela, uma pessoa que não tem passagem pela polícia e uma pessoa que seja responsável no trânsito. O que nós não podemos, né, é de você exigir e aí você acaba entregando uma mercadoria para levar em uma residência, essa pessoa sai em alta velocidade, andando pela calçada, pela calçada, empinando a motocicleta, furando o semáforo e muitas vezes essas motos são chamadas motos B.O. Aquelas motos que são baixadas aqui no Morama, tem uma crescente muito grande, inclusive uma alerta que eu faço atenção, se você é acostumado a comprar essas motos baixadas, tome cuidado, agora é cadeia, nem o delegado arbitra fiança. Nós temos aqui motos que as pessoas compram para vender as peças e eles dão uma ajeitada ali, vendem essas motos baratinhas e essas pessoas acabam circulando pela cidade, colocam placa e dublê e saem por aí praticando irregularidades, mudando o escape, barulhento e agora é o seguinte, estando ali danificado, raspado o chassi ou de repente você alterou ali a placa, você vai ser encaminhado para a delegacia. Isso é crime. Inclusive também nós temos aqui no Morama pessoas que retiram as placas das motos para não serem registradas no semáforo. Tem pessoas aqui no Morama, nós já pegamos inclusive de uma empresa ou outras motos e acabam mudando ali, pegam a letra J, pega a fita isolante, faz um zero para passar no semáforo, aí quando você vê dá um veículo Onix. Mas nós estamos atentos a isso, inclusive conseguimos pegar, foi encaminhado para a delegacia, inclusive o proprietário dessa empresa. Então nós estamos atentos a tudo isso. Não adianta você tentar burlar. E é crime, crime que dá cadeia, isso pode prejudicar. Então os espertinhos estão com as horas contadas. É preciso, é preciso. Inclusive mais câmeras serão instaladas em um Morama que ajuda muito, né, nesse nosso trabalho de fiscalização. A gente não tem condições de ter agentes aí em todos os pontos. Então a partir de agora a tecnologia vai auxiliar o órgão para que realmente a gente tire de circulação essas pessoas. E são essas pessoas que praticam as irregularidades, são essas pessoas que se envolvem nos acidentes. Aí vem as críticas dizendo que o trânsito de Morama é violento. Na verdade quem faz o trânsito violento são essas pessoas. Verdade. No mês de maio, não sei se no caso aqui na nossa cidade, que eles colocam a exposição, carros batidos, motos retorcidas, bicicletas, essas coisas todas que causaram morte principalmente. É feita essa exposição na nossa cidade também? Esse ano nós optamos de uma forma diferente. Eu estive na leva alimentos, lá eles colocaram motocicleta, no lançamento da campanha do Mar Amarelo, nós fizemos essa encenação, mas nós mudamos o foco, né, mudamos o foco. O objetivo mais é ir nas empresas, conversar com as pessoas, tete a tete. E eu já chego, já dou recado logo. Eu acho que dá mais resultado. É, eu já chego, já dou recado. Se tiver data show, beleza, se tiver vai na garganta mesmo, né. E, então, assim, eu acredito que isso dá mais resultado. Nós temos agora o mês de setembro, que é o mês nacional, a Semana Nacional de Trânsito, né, que a gente quer promover alguma ação importante. Mas antes também, inclusive, eu quero fazer um trabalho, né, que são nas faixas de pedestre. Estamos percebendo alguns atropelamentos. Nesses primeiros quatro meses, nós tivemos 23 atropelamentos em um arama. Então, isso até abriu, né. Se você pegar agora maio, nós tivemos duas mortes, então já o número acabou aumentando. Então, a gente precisa fazer também um trabalho de conscientização na travessia da faixa de pedestre também. É, eu ia perguntar para você, até, né, o que devemos fazer no trânsito para diminuir os acidentes, mortes e tudo mais. Então, é o que você falou, né. Então, é a conscientização de cada motorista. Não é verdade? É preciso, é preciso. E a gente foca bastante nas motos, só repetindo, né, porque as motos são mais vulneráveis. E é importante as pessoas estarem cientes de que o risco é grande. Então, quando você se envolve em um acidente com a motocicleta, aí tem a questão do capacete. Você tem que estar usando o capacete adequadamente. A questão da viseira. De chinelo você não pode pilotar a motocicleta. Outro assunto importante, também, você que gosta de passear com seu filho, com seu sobrinho, sua sobrinha, no final de semana, à noite, agora mudou a lei. Antes, abaixo de sete, acima de sete anos, né, você poderia transportar criança. Agora tem que ser acima de dez anos. E se for pego em flagrante, você transportando crianças abaixo de dez anos em motocicleta, além de receber a multa, né, que aí você fala a multa, você paga, beleza. Mas tem que falar na questão do acidente. Mas, né, de repente acontece um acidente com seu sobrinho, sua filha, com a motocicleta. Mas tem um agravante. Isso dá suspensão do direito de dirigir. Então, de repente, você trabalha como motorista, pega lá o seu filho abaixo de dez anos, vão dar uma volta de moto, é pego numa blitz, aí a carteira é apreendida. O que você vai explicar na empresa? Por que você não vai viajar na segunda-feira com o caminhão ou com o veículo com o qual você é vendedor? Então, tem que prestar muita atenção nesse sentido também. Verdade. Algo mais que você queira falar a respeito da nossa campanha? Não, só agradecer a você também, eles, né, e a gente pede uma contribuição legal que você está concedendo aqui no seu programa, abrindo esse espaço, para a gente falar a respeito de trânsito, que é um assunto preocupante. Eu sempre falo nas palestras que não adianta a gente ficar horrorizado quando cai um prédio, quando há um deslizamento, quando há uma guerra, você fica, ah, morreram 20, morreram 30, morreram 50. Para para pensar quantas pessoas morrem por hora no Brasil, né, na questão da acidente de trânsito. Mais do que uma guerra, você pode ter certeza. E a gente percebe que isso, as pessoas não ficam horrorizadas. Ficam horrorizadas quando acontece uma situação que morre de uma vez 10, 20, 30 pessoas, e aqui por hora, quantas pessoas morrem no Brasil. Então, gente, consciência no trânsito, né, como diz o slogan do Maio Amarelo de 2023, no trânsito escolha a vida, tá, e também quem faz o trânsito violento é você, motorista. Qualquer coisa, estamos à disposição, né, se alguma empresa também quiser que a gente faça essa palestra, não só no mês de maio, depois também a gente pode fazer a visita, que esse trabalho tem que ser contínuo para realmente salvar vidas. Verdade. Muito obrigada, Reginaldo, por você ter vindo ao programa da Tamiris mais uma vez. Sempre que eu convido o Reginaldo, ele vem no programa, ele dá o recado dele, e ele mantém todos bem informados, de Moarama e toda a região. Porque essa situação é para todos, é para todos, não é só para o Moarama. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Conte com o programa da Tamiris sempre. Tamo juntos. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Tchau.